Todos os dias Você não imagina Que eu sou o seu apaixonado Quando você aproxima Meu coração bate acelerado Quando você aproxima Meu coração bate acelerado Vai coração Diga o que sente por ela Vai coração Declare seu amor por ela Por ela Vai coração Diga logo de uma vez Vai coração Esqueça essa timidez Todos os dias eu vejo Você passa na minha rua Quero falar contigo Mas minha timidez continua Sei que você não imagina Que eu sou o seu apaixonado Quando você aproxima Meu coração bate acelerado Quando você aproxima Meu coração bate acelerado Vai coração Diga o que sente por ela Vai coração Declare seu amor por ela Declare seu amor por ela Esqueça essa timidez 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 Obrigado.